Falou que tá jogando, que tá com Corinthians agora, então tu vai jogar profissionalmente essa porra. Eu jogo profissionalmente já. Então você joga profissionalmente. Eu não sou o jogador do Corinthians, hoje eu sou o embaixador do Corinthians. Do Free Fire. Do Free Fire. Tem os jogadores, mas porque quem joga no Corinthians profissionalmente são os caras que jogam mobile, sabe? Mas se eu sou um cara que jogo algum, que eu faço alguma coisa, eu recebo por isso, sou remunerado por isso, eu sou um profissional dessa área, então eu sou um jogador profissional. Com certeza, com certeza. Mas o que acontece? Pra um Corinthians da vida chegar, nunca existiu panela no Free Fire. Nunca existiu, tipo assim, é basicamente esforço e dedicação. Se você é um cara muito bom, você vai ser indicado e as pessoas vão te colocar lá. Nunca foi um negócio tipo assim, ah, eu sou amigo de fulano, então eu vou entrar. Às vezes pode ser meu melhor amigo, como eu tenho diversos melhores amigos aí, que os caras são gente boa pra caramba. Mas se não tiver no nível que a competição pede, não tem como jogar. Fala, irmão, olha só, não tem como jogar. Ah, eu vou pegar o Joãozinho da garrafa, porque o Joãozinho da garrafa é um moleque que é insano, joga muito. Tá entendendo? Então, hoje é legal nisso no nosso jogo, porque basicamente é fácil uma pessoa entrar. Basta ela realmente se dedicar. Só que pra você se dedicar algo, você tem que abrir a mão de muita coisa. Principalmente um cara como eu, que na época tinha 25, casado, morando com uma mulher, buscando pro futuro. Você pode, hoje quando a gente para pra pensar assim, o que é viver bem? O que é ser, tipo assim, nossa, eu venci na vida. Pra mim, na época, eu pensava assim, cara, minha mulher reclama que tem que sair 6 da manhã pra ir trabalhar, chega tarde. A gente mal se vê, a gente não sai, a gente não faz nada. A gente tem uma vida de uma pessoa comum. Pra mim, me ensinar a vida foi basicamente eu poder dar um conforto a ela, dela tá de boa, sabe? Tá de boa da gente pensar assim, pô, o dia que eu tiver um filho vai estudar na melhor escola, vai ter o melhor que eu puder dar. Tá entendendo? Então, pra mim foi isso pensando, eu nunca fui comprar carrão, nunca fui ter mansão. Só que a gente, hoje como influenciador, eu preciso mostrar pro moleque que eu tô bem. É, você tem uma mansão? Que eu tô... É, não é que eu tenha, mas é... Você alugou uma mansão? É, sim, sim, sim. É da hora? Como que é? Como é que é a tua mansão? É aqui em São Paulo, né? Que tu falou, que tá morando aqui. É, tem uma casa top. Mas é só você que mora ou você mora junto com uma galera? Não, mora só eu e minha esposa. Da hora, mano, da hora. E, tipo assim, a gente, eu, eu falo assim, eu venci na vida. Eu venci na vida, pra mim, foi exatamente isso. E eu, como influenciador, eu tenho que mostrar pras pessoas que eu tô bem. Sabe? Porque como que o moleque vai se espelhar em mim se ele não vê nada? Então, hoje a gente poder mostrar o fruto do nosso trabalho que veio através do Free Fire, querendo ou não, é eu andar de carrão, eu andar bem vestido, eu ter uma casa top. Não é necessidade, mas é uma coisa pras pessoas se espelharem e ver, realmente, pô, ele conseguiu através disso. Então, eu até brinco quando alguém fala assim, pô, fala pra, fala pra, falando que o jogo é muito ruim. O molequim brigando entre eles, tipo, é tipo você chegar e falar assim pra alguém, ah, o jogo é muito ruim, o jogo é muito sei o que. Eu falo, pô, fala isso pra mim que sou milionário através dele. Tá entendendo por quê? Quando eu falo ruim, eu não tento nem botar o jogo em si. Porque pra mim, se o jogo atingir as expectativas que ia trazer o entretenimento ali, tá top, mano. Tá se divertindo, faz o que você quiser. Joga isso, vai jogadão, é um jogo que o seu coração vai dar. Qual o jogo que o seu coração vai dar.